A Caixa Econômica vai destinar 6 milhões e 300 mil reais em crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Para contratar o financiamento, é necessário que empresários compareçam a qualquer agência do banco com um documento recebido da Receita Federal neste ano, onde constam os dados de faturamento de 2019 e 2020. O PRONAMP foi criado em abril do ano passado para socorrer micro e pequenas empresas durante a pandemia e se tornou política permanente em junho deste ano.